Governo Lula tá utilizando grupos de extrema esquerda pra fornecer treinamento pro SUS, pra atenção básica, pra atenção primária. Quando você acha que o governo Lula não tem como ficar mais bizarro, eles vêm com grupos de extrema esquerda pra fazer um treinamento que tem absolutamente nada a ver com ideologia, nada a ver com visão política, nada a ver com visão de mundo. Na realidade, treinamentos que deveriam aí ser básicos, treinamentos fundamentais pra gente melhorar nossa atenção primária que você tá utilizando pra conseguir uns carguinhos e tentar formar uma militância ali na ponta com grupos de extrema esquerda. Nós vamos falar sobre esse assunto logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho pra receber as notificações, que você compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas, deixa aí o seu like e tal. Lembrando também que nós teremos aí um grande evento, um grande evento em que eu vou expor aí o meu plano de governo e nós teremos os lançamentos da pré-candidatura de Amanda Vettorazzi e de Renato Batista, que vai acontecer aí no Teatro Renaissance e eu vou lembrá-los também que estão abertas as matrículas da Academia Valetti nos últimos dias, muito provavelmente, então se inscreva aí pra você participar. Bom, vamos lá, matéria aqui da Daniele Brant, da Folha de São Paulo, que diz que o resultado preliminar de uma chamada pública pra um programa de formação de agentes educadores populares no SUS, do Ministério da Saúde, aprovou a inscrição de movimentos sociais alinhados ao governo Lula, além de entidades que se autodenominam anti-imperialistas e revolucionárias. O Agipop SUS foi criado em agosto de 2023 para formar agentes populares de promoção do SUS em comunidades carentes, em parceria com movimentos sociais. As tarefas vão desde a visitação de famílias até a promoção de ações de vacinação. O orçamento previsto é de R$ 23.700.000. Na última segunda-feira, a Fiocruz, que gera o programa, divulgou uma lista de 22 movimentos nacionais e 93 regionais que se inscreveram para participar, alguns dos quais sem relação com a área da saúde. Estão entidades, entre os contemplados, estão entidades alinhadas ao governo federal, como o MST, MTST e CONTAG, Confederação Nacional dos Trabalhadores da Agricultura. A lista também inclui grupos com atuação política mais radical, como o Levante Popular da Juventude, famoso por ter promovido no passado, aspas, escraxos contra autoridades. Entre as suas ações, estiveram jogar tinta na fachada do prédio da ministra do STF, Carmen Lúcia, pichar a casa do então prefeito João Doria em 2017 e protestar em frente à do então vice-presidente Michel Temer em 2026. Alô, Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, que agora está aí presidindo o Tribunal Superior Eleitoral. PT, no ano de eleição, com o governo Lula, está financiando um movimento que já foi lá vandalizar a fachada do prédio em que você mora, ministra Carmen Lúcia. Acho que o Supremo deveria agir para garantir a moralidade da administração pública contra esse tipo de benefício. Aliás, eu lembro do Levante Popular da Juventude. Eu debatia com o molequinho do Levante na época do impeachment. Estava, inclusive, naquele vídeo de dançar com o Maduro. As mãos pra cima, cintura solta, solta o Levante, topo o Maduro. Que merda, hein? Todos nós da MBL que debatemos com esse pessoal na época do impeachment, depois a gente seguiu a nossa vida, disputou eleição, ganhou eleição, formou um movimento forte e tal. E, mano, esses caras sumiram, né? Esses caras, tipo assim, morreram. Então é esse tipo de gente que está lá recebendo o nosso dinheiro público e aí vamos ver quem mais. Outro exemplo é o Movimento Brasil Popular, criado em 2022. Acreditamos que a reconstrução da nação perpassa pela construção de um forte movimento político de massas que combine as diversas formas de luta social, institucional e ideológica com centralidade no fortalecimento da organização popular. Já as brigadas populares se definem como uma organização militante, popular, de massa, socialista, classista, feminista, antirracista, antiimperialista, antipunitivista e nacionalista revolucionária. É um monte de título pra basicamente um grupo de moleque que vai tomar a borrachada da PM, né? Estão aqui contra o imperialismo, tipo, com certeza o Biden está muito preocupado com brigadas populares. 400 turmas no total, cada uma com 2 professores e 20 alunos indicados pelos movimentos. Cada professor vai receber 2.500 reais, enquanto os alunos terão direito a ajuda de custo de 480 reais. Os movimentos terão direito a 6.000 reais por turma que coordenarem. Ou seja, é uma grande farra, né? Vai reunir a galera lá, sei lá, uma vez por mês, vai pegar o dinheiro lá pro professor, vai pegar o dinheiro lá pra 6.000 reais por turma, vão formar um monte de turma, mas é que é trefe, saúde que é bom nada, né? Outro lado. Em nota, o Ministério da Saúde afirmou que não houve seleção a partir de critérios políticos. Os movimentos sociais populares estão sendo selecionados exclusivamente pelos critérios estabelecidos no edital. Ainda que isso fosse verdade, isso significa que os próprios critérios do edital estão ilegais. Você não pode financiar, né? Movimento de extrema esquerda, de extrema direita, qualquer movimento extremista, qualquer movimento que pregue revolução, que pregue a deposição da classe política por armas, né? Pela violência, por você mandar a galera no paredão. Você não pode financiar isso de nenhuma maneira, né? A democracia não pode financiar a sua própria destruição. Isso é uma coisa, inclusive, muito repetida pelos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. E agora, Supremo Tribunal Federal, o que vocês vão fazer? Alô, Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público, o que que os senhores vão fazer com o Ministério da Saúde de Lula, que tá financiando o movimento de extrema esquerda, que inclusive já atacou a casa de ministro do Supremo? Vocês têm obrigação de tomar uma atitude, vocês têm obrigação de ir atrás dessa rapaziada e de ir atrás também da administração pública do governo Lula, que tá pegando recursos do pagador de impostos, pra passar pra essa galera que não entende absolutamente nada de saúde. O que que eles vão indicar? Professor de quê? O que que a MTST entende de saúde? O que que a MST entende de saúde, de atenção primária? Nada. Pelo contrário, na CPI aqui a gente viu gente sendo torturada, sendo agredida, né? Sendo utilizada como massa de manobra, com o filho sendo sequestrado pelo MST, porque a mãe discordou da liderança. É essa galera que vai cuidar da saúde do nosso país? E aí depois vocês vão aplaudir e falar viva o SUS e achar que o SUS tá todas as mil maravilhas, enquanto tem um monte de gente morrendo nas filas dos hospitais, enquanto a tabela do SUS muitas vezes não paga um vinteavos daquilo que custa o procedimento. E aí quando um estabelecimento que atende o SUS decide atender também o convênio, pra utilizar o lucro do convênio, pra financiar o SUS porque o governo não paga os custos, aí vocês falam que é mercatilização da saúde, que não pode, que precisa acabar, e aí vocês jogam as pessoas num lixo de atendimento de fila, né? Pois é, essa é a realidade aí da saúde brasileira. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa, você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.